Negue seu amor e seu carinho Diga que você já me esqueceu Que se machucando com jeitinho Este coração que ainda é seu Diga que o meu pranto é covardia É, mas não esqueça que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo teu Que eu mostro a boca molhada